o leo vegas estou aqui no site novamente cara que site top que é esse leo vegas eu já fiz o teste ele paga mesmo tá ok esse aqui você pode confiar esse aqui funciona mesmo ele paga ok é a questão aqui é a seguinte quando ele pagou para mim eu ganhei 400 reais eu depositei 50 e ele me pagou 400 eu consegui sacar só que desde então eu venho fazendo depósito aí essa deve ser a terceira vez já que eu depositei 50 reais para jogar e passou uma bizinha aqui e nessa terceira vez que depositei 50 reais e nas três vezes ou melhor nas duas vezes anteriores aí você só joga e ele só come o dinheiro então assim mais uma vez vou tentar aí para ver se eu consigo ganhar algum dinheiro mas eu tô duvidando porque ele reconhece né eu acredito que o aplicativo reconhece aí que eu já retirei 300 e entrar lá ganhei né no caso então ele quer recuperar esse dinheiro aí que que ele me pagou né então assim eu aconselho você se você está jogando e tá ganhando continue jogando se põe uma meta ali para fazer a retirada e continua jogando para para subir o máximo porque depois mas eu vou testar agora nota aí que eu tenho 50 reais olha aí ó eu tenho 50 reais no né no valor aí eu acho que ele deixa eu sacar 50 reais mas eu depositei e eu quero jogar vamos lá eu tenho 50 reais eu vou aqui em cassino aqui em cima eu não sei qual que eu vou jogar eu joguei esse hiper strike aí todas as vezes e só tomei na cabeça tô pensando em trocar de jogo cara tem um monte de jogo aqui eu acho muito legal vamos lá ó jogos novos aqui vou clicar em mostrar todos e vamos ver o que que tem aqui e tentar escolher algum que agrade aí eu gosto muito dos do estilo roleta sabe mas a gente brinca com outros opa eu acho que eu vou jogar 7s de luxo é tipo o que tava jogando lá só que de luxo então vamos nele vamos ver o que que temos aqui jogar arraste a partir da parte superior toque o botão voltar para sair da tela cheia arraste e toque no botão tá ele vai vai carregar aí eu acho que vai fazer um download talvez e vamos ver o que vai acontecer tomara que eu ganhe torce por mim aí para eu poder mostrar como que faz a retirada também tá que é um meio chato aí a retirada cliquei no play super musiquinha vamos tentar entender aqui o que ele faz 77s de luxo rodadas fortune substitui todos os símbolos mais transferente janelas super musiquinha é não entendi nada ah ele tem uma demonstração aqui eita aposta tava em 7 reais ali ó ixi ah não vou dar um voltar eita já foi 7 reais hein bom vou experimentar outro jogo aqui vamos ver farm invaders uma vaca com brinco no nariz aí vamos esperar o gaseiro passar cash truck fiquei curioso com esse monte de dinheiro aí vamos ver tem que prestar mais atenção com meus 7 reais já do meu crédito aí gostei não hein vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aqui da vaca aí não do cash truck ó tô falando inglês cara tô aprendendo inglês hein quer música não não precisa clique para continuar nossa que bagulho louco total bege 3 reais não sei como é que funciona bom vou clicando aqui tá de 3 em 3 reais aí e aí não sei como que funciona bom vou clicar em sair que eu não gostei também não que eu não entendi nada é vamos ver algum outro aqui eu gosto muito de roleta como eu já disse ou mais populares mostrar todos os 95 já perdi 13 reais aí hein brincando assim ó amazing polo tem um he-man aqui não me interessa gonzo quest mega ways parece que eles desenhinhos de cabeçudo lá money train hiper nova mega ways Sharpop Sharpop vamos ver o que é esse aqui então um cine aí fiquei curioso então quando a gente fica curioso A gente vai ver o que é. Avatar Uxgate. Vai, não sei o que lá, não sei o que lá. Jogar. 5BL. Ah, aqui tá. Esse aqui dá pra diminuir a aposta. Deixa eu apostar de 1 em 1 aqui pra poder brincar. Senão não vai ter graça. Vamos lá. Ué, não paga nada. Vamos aumentar a aposta pro 5 que tava lá. Vamos ver. Não, 3,5. Não ganha nada, hein. Vamos voltar lá. Eu vou ter... Bom, eu vou jogar no jogo que eu joguei da outra vez que eu ganhei, porque... Senão vai ficar um vídeo muito longo aí, não vai resolver nada. Mas tem um monte de jogo aí. O certo é testar uma e ir naquele que você gosta mais, né. Eu vou no que eu aprendi a jogar lá, mais ou menos ainda, porque só perco. Bom, a aposta aqui embaixo, eu vou clicar, ó. Vou apostar de 1 em 1 aí, porque realmente... Difícil de ganhar, viu? Vamos ver. Quem sabe eu dou um pouquinho de sorte. Ó, ganhei 1 real. Nossa, hein. Cinco, hein. Apostando de 1 em 1, ganhou cinco. Bom, vamos ver. O que vai acontecer? Achei que ele não fosse pagar nada no cinquentão aí. Aí ia ser um sofrimento danado. Ninguém merece, só gastar, né. Vamos ver aí. Ó, já rodei mais ou menos cinco vezes e não pagou nada. Então eu vou aumentar um pouquinho a aposta. Eu vou pra 3 reais. Quem sabe ele paga agora vezes 3, né. Ih, pobreza, hein. Como ele pagou 3 reais agora, eu acho que ele não paga nada na sequência. Podia vir outro free spin, né. Que é a hora que você ganha mesmo na maquininha aqui, viu? Ai, ai, ai. Vamos lá, continuando aí. Tá difícil, viu, de ganhar alguma coisa aqui, viu? Mas vamos continuar torcendo. Tá torcendo por mim aí ou não? É, tipo assim, né. Tomara que ele perca, né. E eu tô aqui doido pra ganhar 400 reais no... Mas é difícil, hein. Como eu disse, eu acho que a máquina reconhece que é eu que tô jogando, que eu já ganhei, né. E saquei. Então ela quer recuperar o dinheiro aí. Infelizmente é assim que funciona. Apenas 12 reais e não sobe a aposta, tá vendo? Poderia pelo menos pagar uns 30, né. Pra dizer assim, ó... É... Pra empolgar, né. Ui, deu bar. A grande coisa. Eu não aguento, cara. Nossa, deu bar, pensei. Pô, tô rico, né. Deu em linha ainda. Ah, deu... Ah, não creio. Nossa, que emoção que me deu agora. Rapaz, eu achei que tivesse ficado rico. Vamos lá. Agora nem quero mais esse bar aí, não. A hora que eu vejo o bar, até desanima. Ó, tô fora. Grande prêmio. Nossa, 17 reais, cara. Que alegria, hein. Vai ficar jogando só de um em um aqui pra ver se dá, ué. Vai, free spin. Passou reto o free spin, hein. Esse free spin é bacana, rapaz. Porque ele fica rodando sozinho e pagando. Bem legal. Ó, o que é esse maisinho do lado aqui, será? Vou colocar nele pra ver. É, aposta. Do mesmo jeito. E de baixo. Aposta também. Não dá pra aumentar a linha, eu acho. É isso mesmo. Sabe como colocar no automático? Joga automático. Ah, e dez vezes. Vamos ver o que acontece. E ficar só observando a máquina rodar, só. É isso aí, ó. Nem preciso ficar clicando. Facilitou minha vida agora, hein. E esse hiper strike aí? Cincão, hein. Hã? Rapaz. Podia vir o free spin aí, cara. É bacana o free spin, hein. Tô na esperança. Vamos torcer aí pra pegar pelo menos um, né. Quem sabe. Ó lá, ó lá, ó lá. Fica na esperança. Ih, pulou o free spin, hein. Ah, que dificuldade que é ganhar dinheiro, viu. Na maior esperança aqui de ficar rico. Tô lembrando do bar que deu. Ah, meu Deus. Opa. Eu vou pôr cinquenta... Não, vinte e cinco vezes aqui. Vamos ver o que acontece. Vai ser bem rapidinho. Vamos, paga, paga. Olha quantos set que deu, cara. Ó, pelo que eu entendi, ó. Três free spin. Ele dá um monte de volta gratuita, né. Um real. Vamos, fio. Preciso ganhar. Opa, opa. Tava doido aqui agora, hein. Ó, dois reais, hein. Recuperou uma parte aí. Vamos ver. Sempre de um em um. Uma hora vai dar certo. Vai, free spin. Só mais um. Poxa vida, hein. Vem, free spin. Vem, vem, vem. Vamos chamar. Vamos chamar que ele vem. Tem só mais cinco reais. Vai, free spin. Vem, vem, free spin. Vem, free spin. Vem, free spin. Free spin. Vem, free spin. Vem, free spin. Xiii. Dois reais. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou estourar, hein. Vou apostar dois reais. Será que é dessa vez ou não? Um, dois, três e... Vem, free spin. Xiii. Ferrou, hein. É, ó. Ele já quer mandar eu pro banco lá. Bom, pessoal. Esse é o último vídeo que eu faço do Leo Vegas aí. Não vou jogar mais porque eu tenho que depositar. E aí vai começar a ficar complicado do meu lado aí. Beleza? Você jogou? Conseguiu ganhar? Comenta aí no vídeo pro próximo, tá bom? Ó, se eu fosse sacar, é aqui, tá, pessoal, ó. É... Eu venho no banco aqui em cima, onde tá os 15 centavos. Clico do lado aqui, ó. Retirar. Desculpa. O saldo da conta é inferior ao limite mínimo, tal, tal, tal. Beleza. E é aqui que você vai fazer a retirada. Porém, se você acabou de baixar aí, a primeira coisa que você vai fazer, ó. Você vai vir aqui, ó. Do lado esquerdo aqui em cima. Vai clicar nos três pauzinhos. Vai vir aqui embaixo, ó. Confirmar conta. Tá bom? E aqui você vai precisar mandar os documentos. Cara, o comprovante de endereço precisa bater com o endereço que você colocou na hora do cadastro. Não adianta querer fazer... Ah, vou colocar o meu comprovante de endereço da casa da minha mãe lá. Que eu moro aqui e minha mãe mora lá no outro bairro. Não vai funcionar. Ele vai bloquear, ok? E o documento também. Tem que estar legível pra poder funcionar. Ok? Dada a dica aí, você vai mandar isso aí. Ele demora um pouquinho pra provar. Tem que ter paciência. E em seguida, só jogar, se divertir. E se ganhar, fazer seu saque aí. Se ganhar bastante, quiser fazer um pix pra gente, nosso e-mail é maxfils.com.br Manda o pix pra nós lá. Beleza? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo. E... Valeu! Valeu!